Não quero nada, já disse que não quero nada, não venho com confusões, a única confusão é morrer, que mal fiz eu aos deus todos, se é verdade guardem-a, sou um técnico, mas técnica, só dentro da técnica, fora disso, um doido, com toda a direita seu, com toda a direita seu, ouviram? Não me amassem, por amor de Deus, queriam-me casado, fútil, cotidiano, tributável, queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa, se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade, assim, como são, tenham paciência, vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinhos para o diabo, para que devemos ir juntos, não me peguem no braço, não me gosto, me peguem no braço, quer ser sozinho, já disse que estou sozinha, ah, que passada, quero que eu seja da companhia, deixe-me em paz, não tarde, eu nunca tarde, enquanto tarde, ouvir-me em silêncio, quero estar sozinho. E aí 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 E aí